MÚ! Chegando aí galera com um vlogzinho pós virada, ai que delícia! Então galera, eu não sei se a luz ficou muito boa aqui, porque eu deixei um pouco a luz aqui natural, né, que tá de dia, tô gravando o domingo, hoje é dia 3, né, domingo dia 3, eu voltei ontem, um sábado mesmo, a gente adiantou, né, ia voltar hoje, só que adiantamos pra ontem, foi até melhor, pegou trânsito, lógico, mas bem menos do que iria pegar hoje, e não sei se a luz tá legal, porque eu tentei deixar uma luz mais ou menos, porque assim, deu pra pegar uma corzinha, né, pouca, mas peguei, pra mostrar aquela brancura extrema, mas eu não sei se a luz aqui dá pra notar, o rosto aqui pegou, ai que meio gostoso o rosto, perna, né, não vou tá mostrando aqui, deu pra pegar uma corzinha bacana, lógico, passando protetor, né, porque não tem como aquela brancura extrema, não passa nada, ia assar bonito, tinha que passar hipoglose depois, ui, então, aí foi bacana, lá, a gente foi, fui pra Bertioga, pra ir no litoral norte aí de São Paulo, bacana lá, é, quarta, eu tinha ido na quarta, quarta e quinta deu pra aproveitar bem, tava com sol, chovia pouco assim, durante o final de tarde, aí sexta e sábado já começou a chover direto, né, não deu, quase a gente não foi na praia, acho que a gente só foi um dia, e tava fechada, assim que foi, só pra caminhar mesmo, lá, dar uma reconhecida, brincar um pouco na areia, né, jogar um futebolzinho e tal, com a família, criançada também tava lá, e deixa eu ver um pouquinho pra jogar, que acho que tá pegando muita luz aqui de fora, tá vendo, ó, pega a luz, aí fica essa brancura, parece que você não tá com nada, então, tipo, tem que meio que dar desviado, ó, chegar mais perto aqui, acho que fica um pouquinho mais escuro, pega um pouquinho da luz ali, deixa eu ver, ó, aqui ficou legal, tá pegando meio termo, ó, meio termo aqui, tá, é a luz de fora, e também não adianta que a luz do quarto é aquela luz branca, então, assim, teria que pegar uma cor, tipo, aquela do Cristiano Ronaldo, aquela vez que ele foi lá pros Emirados Árabes, o cara voltou com bronzeado, tipo, o cara parecia indiano, né, eles têm a pele bem, assim, marrom, né, que eu acho bonito também, então, nada contra aí, né, tô falando da coloração de pele mesmo, bronzeado e tal, então, galera, eu acabei pegando no dia 30, né, antes de viajar, não sei se foi no dia 30, então, já no dia 29, não, foi no dia 29 à noite, depois que eu já tinha gravado tudo aquelas coisas que ficou programada pro canal, eu acabei pegando o NHL 16, naquela promoção, tava 92 reais na PSL, pra quem era assinante Plus, né, ele ainda tava com a Plus, lá no, até tinha ativado a Plus, naquele período, na BR também, né, porque é minha conta principal do Reino Unido, e aí, acabei pegando aquela promoção muito boa, né, não teve como não pegar NHL aí, pra fechar os jogos esportivos no canal, pra ter quase todos aí, ó, acho que só, só não tem o NBA Live, da, da EA, que tava bem barato também nessa promo, acho que tava 60, alguma coisa, ó, 66, 65, e, ah, aqueles outros jogos de Spongebob, essas coisas aí que é muito caro, e são jogos bem mais simples, rugby também, são bem mais simples, né, então, é muito dinheiro pra ficar gastando só com isso, né, e aí eu peguei os principais de esportes, no meu caso, o MLB, tenho 15, mas eu preferi esperar aí, já em março, já saiu o MLB 16, então, vou tentar pegar, até lá, acredito que eu consigo uma parceria no canal, e é isso, só um vlogzinho rápido, vai ter NHL aí no canal, provavelmente vocês vão estar vendo esse vlog na segunda-feira, dia 4, né, e talvez no domingo já tenha rolado alguma live aí do NHL 2016, ou NHL 16 aí no canal, pra mostrar o jogo um pouquinho, pra falar que eu tô com o jogo, e mostrar que vai ter série também do NHL, né, e é isso, cara, foi muito bom lá, espero que vocês tenham passado um, a virada de ano é muito boa também, com a família de vocês, que tenham viajado, curtido, ou se ficou em casa, curtindo a família também, e é isso, vamos ver, o canal vai voltar com tudo agora em janeiro, vamos fazer bastante vídeos aí, dos jogos que tem de esportes, e trazer outros variados aí, também eu gostei do feedback dos vídeos que eu deixei programado, provavelmente eu vou acabar fazendo uma série do Axon Verge, porque ele é uma série que eu posso ficar gravando aqui em segundo plano, liberar depois que eu tiver gravado tudo, editado tudo, e liberando no canal, conforme eu achar melhor ali, quando não tiver vídeo, alguma coisa, eu vou programando assim, geralmente mais pro final de semana, porque hoje em dia de semana vai ser os jogos esportivos mesmo no canal. O Projeto de Carlos eu tô vendo aí, também, tô pensando como é que eu vou fazer, e ainda tem que voltar a segunda temporada do Fórmula 1 2015, que eu não esqueci, né, tem a temporada do modo Pro, que eu tenho que fazer, até porque eu quero platinar, é o único, Fórmula 1 que eu ainda não platinei, então, tem que seguir com isso aí também aqui no canal. E os outros jogos vão continuar normalmente, vai voltar bastante, o modo carreira com goleiro no FIFA 16, tem que tentar fazer alguma Master League lá no PES 2016, continuar com a série de goleiro também no PES, o que mais? A gente tem o NHL que vai começar, NBA tem que continuar a série lá do modo carreira, né, do SK16, e, não sei se... Ah, e tem o Madden também, que eu dei uma parada no segundo episódio, vou continuar o modo carreira, e aprendendo junto com vocês, e não vou tentar ficar passando tanto, até porque eu não sei tanta coisa, então, a gente é uma série que a gente vai tá aprendendo junto ali, e sempre na humildade, lógico. Então é isso, galera, muito obrigado aí, ó, desculpa se eu tô olhando pra baixo, que a gente vai ficar olhando a tela aqui no PC pra ver se eu tô aparecendo legal ou não, sei como sou lindo, maravilhoso, mas tem que tá aparecendo na tela, beleza? Então é isso, deixa o like aí, nossa, eu sei nem o nariz, deixa o like aí, maroto, segue lá no Twitter, arroba Alexandre Mu, facebook.com barra Alexandre Mu Gamer, a página do canal, e é isso, qualquer dúvida, sugestões, comentários aí, deixa aí embaixo, se não for inscrito no canal, já sabe, se inscreve aí, que vai vir bastante coisa, e é isso, a meta aí, não nessa primeira semana de janeiro, mas lá pra segunda semana de janeiro, já tá saindo vídeo todos os dias, sem parar no canal, pelo menos aí janeiro, fevereiro e março, quero ter vídeo todo dia no canal, depois de março, aí vamos ver, a gente vai equilibrando aí um vídeo sim, dia sim, dia não, não sei como que vai tá, beleza? Então é isso galera, deixa o like, o like ajuda pra caramba, e isso aí que eu falei, que eu não sei como vai tá, porque eu vou voltar pra faculdade, e assim, aí vai depender do feedback do canal, se o canal tiver rendendo bem, muita gente assistindo, bastante like, dando uma rendinha também, pra manter o canal, sem ficar tirando muito dinheiro do bolso, a gente vai fazendo mais, e vai continuar no mesmo ritmo, tudo depende de vocês aí, depende de vocês gostam, do conteúdo aqui do canal, ou não, e também, né, eu senti esse feedback de vocês, pra sempre tá melhorando, e buscar um novo a mais aqui, no YouTube, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, definitivo, falou, fui!